Meu nome é José Leite, sou funcionário público aposentado, tenho essa chácara aqui já há 15 anos, o qual ficou abandonado um tempo depois do desbancamento de 2013 e a alagação de 2014. Isso aqui na verdade é uma paixão, né? Fui de agricultor, quando vinha do Paraná para cá, foi para a agricultura, mas nos anos 82 saí da roça e agora me aposentei e continuo com essa paixão. Estou reconstruindo aqui, onde eu produzo cebola, jambu, verdura em geral, principalmente a produção de jambu e de chicória, vai tudo para o tacacá da Kombi, tem maracujá, abóbora, agora eu plantei 11 mil pés de mandioca, que chama de macaxeira, começando a colocar no mercado e é isso, a agricultura é uma paixão de sempre, nunca abandonei a roça, na verdade. Sempre estive no meio, sempre trabalhando na área ambiental e sempre no meio da agricultura, agricultura sustentável e sem agrotóxico, principalmente por causa das minhas netas, né? A gente vê muito veneno e hoje em dia o que produzem aqui é inhame, abóbora, limão, maracujá, na época da manga, então tudo sem agrotóxico, pisando a melhor qualidade de vida. E inclusive aqui o nome da chácara é cataquesman, quer dizer, aqui começa a felicidade, aqui começa uma paixão, um início de vida, um reinício de vida, né? Porque a cidade hoje em dia é muito agitada e aqui é um recanto para mim, para minha esposa, meus filhos e minhas netas. Aqui na comunidade de São Sebastião, como foi muito afetada pela construção das usinas, eu acho que deveria haver mais um investimento, porque o investimento está muito pouco. E na verdade desagregou as famílias de pequenos agricultores daqui, né? Eles se espalharam muito e está faltando incentivo oficial. Inclusive o prefeito fez reunião aqui no ano passado para recuperar a vida de São Sebastião e incentivar os pequenos produtores. Na verdade construir aqui um cinturão verde como existe na zona sul, o oeste da cidade, no 13 principalmente. A ideia é essa, mas até agora não veio esse investimento prometido. Mas eu acredito que daqui para o próximo ano vai haver esse reconhecimento. Inclusive eu estive conversando com o Daniel Pereira, ele ficou de fazer uma visita aqui através do SEBRAE. Eu vi o que pode ser feito por essa comunidade. Principalmente na restauração da nossa igreja, do salão de festa, um salão onde a pessoa fazia a exposição dos seus produtos artesanais e construir um restaurante para as mulheres servirem aqui sexta, sábado e domingo. O que fazer com o barco? Venha para cá e pare aqui. O pessoal tem uma fonte de renda. Porque nós estamos dentro de Porto Velho e abandonado. Você vê as condições da nossa estrada aí. Esse ano não foi recuperado ainda. Então nós estamos precisando do incentivo oficial e com assistência técnica da EMATER. Em 2014 veio a lagação. Eu tinha muito índio gigante aqui que eu trouxe da Chaca Primavera de Goiânia. Tinha mais de 300. Tinha pavão, ganso. Eu desestimulei, passei uma época fora, ficou bem abandonado. Aí de quatro anos para cá eu comecei a trabalhar mais efetivo. E agora com a minha aposentadoria, eu estou aqui praticamente direto. E aqui eu sou muito feliz, muito grato. A paizinha também gosta daqui. Gosta do albiente rural. A minha neta adora isso aqui, vive comigo para lá e para cá. Então eu tenho um carinho especial, chama de pata de formiga. E então, como diz aqui, é só alegria, felicidade e muito trabalho. Porque é pouca terra, mas dá muito trabalho. Mas é um trabalho tranquilo, um trabalho de alegria. Você está construindo, não tem nada você basear o tempo. Muita gente fala, ah, o tempo passa muito rápido. O tempo passa rápido. O dia que você pegar uma semente, colocar e ver ela nascer e produzir, É você ver que o tempo é muito bacana, sabe? O tempo é fantástico. Aqui é julubeba. Serve para fazer a bebida famosa julubeba. E é um estimulante sexual e energético. Eu faço como salada. Você pode curtir ou pode comer ela crua. Eu geralmente consumo ela crua. Na salada. Isso aqui eu não corto porque é capeba. Isso aqui é remédio. Você bate isso aqui no estômago. Inclusive, eu tinha uma gastrite nervosa. Porque eu me curei com isso aqui. Com capeba. E mastruz. E a penicilina. Esse limão Tahiti tem três anos e meio, já lembra? Produção. Já estou levando para a cidade quase duas caixas por semana deles. Ora próbricis. Ora é por nós que chamam, né? Que você consome. Naturalmente. Na salada. Isso aqui é uma salada. O prato de salada é a mesma coisa se você estiver comendo um bife. É uma das poucas plantas do mundo que tem nutriente igual a carne. Aqui a gente tem porco. Naturalmente. Só come milho. Galinha. Só para o consumo mesmo. E para os amigos. Final de semana. Essas mandioca que eu plantei essa carreira aqui. Um amigo gordurinho me trouxe de lábio. Dizem que ela é só tirar depois e fritar direto. Não precisa cozinhar. Aí eu plantei para a experiência. Ver se realmente é isso. É uma mandioca branca. Que eles plantam lá no meio do Purus na areia. Isso que é muito boa. Então está aqui. Em teste. Prontei melancia e abóbora. Nessa área aqui. Os 90 dias já está pronto para colher. E aquela outra parte mais baixa. Terça-feira eu preparar para plantar mais melancia. Porque aquela parte ali é úmida. Eu fiz o análise do solo aqui. E precisei de 1.200 quilos de calcário por hectare. Ou você calcariar 15 dias antes. No lugar de fazer no coveamento. Você prepara o solo antes. O primeiro passo é fazer o análise do solo. Porque vai influenciar até no sabor da melancia. Se você estiver com todos os nutrientes. E quando ela estiver já crescendo. É colocar bóreo. Para ela ficar mais vermelha e mais adocicada. Se você não tiver isso no solo. Por isso que é importante a análise do solo. E água. Um pé de melancia. Quando estiver já na fase de crescimento das melancinhas. Ela usa 8 litros de água por dia. Um pé de melancia. Então você tem que irrigar. Para ter uma boa produção. Ah, isso aqui é porque as capivaras estavam saindo comendo as mandioca. Aí eu homenage a minha finada sogra. A mãe da paizinha. E eu voltei a vovó Maria. Eu fiz um espantalho dela. E as capivaras foram embora. Acho que não gostou muito da saúde. E essa mandioca. Que eu plantei na época da chuva. E porque tem muita matéria orgânica. Você vê que ela cresceu muito. Inclusive o vento está derrubando. Tem 11 mil pés aqui. Aqui tem 3 mil e pouco. Tem mais 7 mil do outro lado. E mais mil ali. Então, nessa parte aqui eu vou fazer isso. Eu quero tirar para vender para a outra. Eu gostaria até de vender em pé. Acaba tirar em outro. Aqui é a abóbora que a gente colhe. Todos usando. Ali atrás eu plantei mais 20 pés. Isso aqui é uma qualidade de abóbora. Abóbora caipira mesmo. Não é essa abóbora tradicional, cabotinho. Ah, morar aqui é felicidade total. Na beira do madeira, né? Aqui é um cartão postal. Um rio lindo. Aqui eu estou vendo a cidade de ferro, madeira e mamoré. Parece que quando você cultiva aqui as plantas, parece que as plantas são mais viçosas. Eu costumo dizer que elas ficam mais alegres na beira do rio. Se você morar longe do rio, não tem esse mesmo conforto, essa mesma brisa que tem na beira do rio. Então, viver aqui naquela zona rural, zona rural dentro da cidade, o que divide é o rio. É uma pena que muita gente não conhece essa região aqui. São Sebastião, Novingem Velho, São Domingo. Uma área produtiva e dentro da cidade. Então, para quem viveu a vida toda na cidade, de agitação, você chega aqui e dá uma refrescada no coração. É uma paz total, né? Principalmente para quem gosta, faz com carinho. Planta, plantar, colher. É um cansar bom. Você deita e dorme. Você está produzindo o que vai comer, sabe? Muito, muito bacana. Não tem dinheiro que paga. Música 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 Legenda Adriana Zanotto